Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Esporte Joinville, jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil 2017 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais É isso aí galera, vamos com a equipe do Esporte, que vem de vitória 4x0 contra o Boa Vista E encarou Joinville, que fez 3x2 contra o Gurubi É isso mesmo galera, é confronto, vale-vaga nas oitavas de final Jogo de ida aqui, jogo de volta lá em Joinville E vamos aí com a escalação do Esporte, vem com o Magrão no gol Salma Javier, mais os ferrados do Val e Mansur, Richel, Ronaldo e Diego Souza Rogério, Marquinhos e André no ataque Contra a equipe do Joinville, de Felipe no gol Kaique, Henrique Matos, Max e Alex Juan Breno, Lúcio Flávio, Renan Teixeira, Diego Viana, Gustavo Xuxa e Bruno Batata É isso aí galera, tudo pronto, tudo certo, vai começar mais uma decisão da Copa do Brasil E o Esporte já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa do Brasil continuem firmes fortes aqui no canal É confronto aí, vale-vaga nas oitavas, oitava de final galera, que tem aí a entrada Dos oito clubes que estão na Libertadores, além do campeão da Copa do Nordeste O campeão da Copa Verde e também o campeão da Série B de 2016 Bruno Batata perdeu, Matheus Ferraz tocou por aqui, vem trabalhando o time do Esporte André tentou o passe, Rogério recebeu uma bomba, seu primeiro Pro gol Esporte, Esporte, Esporte Pra fazer o primeiro por aqui, um belo lance, um dois O zagueirão não ficou ligado e Rogério mandou pro fundo do gol É o primeiro do Esporte por aqui Aí o replay do lance, um belo passe do André O zagueirão ficou indeciso, não sabia se ia na bola, não sabia se acaba Rogério E o Rogério foi parar no fundo do gol Esporte 1, Joinville 0 Equipe do Joinville, Juizão para, Tule marca falta Diego Viana, lança na frente buscando Bruno Batata, dominou, tocou atrás, quem sabe um belo lance Apareceu um espaço por aqui, encheu o pé Magrão acompanhou, mas é apenas tiro de meta O que fazer o corte Vem trabalhando por aqui o Joinville Pode ser um bom lance, pressiona a marcação, Juizão marca falta e tá sequência Vem atacando a equipe do Joinville aqui pela direita, cadê a marcação, conseguiu limpar o primeiro Tá dentro da área, o belo lance E é escanteio Escanteio aqui pela direita, olha a bola lá dentro Tira, Magrão Vai sobrar batida pra fora Sai jogando aqui pela direita, Matheus Ferraz, toca pra Samuel Xavier Vem trabalhando a equipe do Esporte, o passe na frente Tocou, bidiu por aqui, bela bola pra André, segurou, tentou encarar a marcação É falta É falta por aqui, Juizão Chega só na conversa, André fica inconformado, pé de amarelo É Juizão abarca apenas falta pra equipe pernambucana Diego Souza Pegou um, dois, linha de fundo, cruzamento no meio Tira a zaga Vai sobrar por aqui, rasga a zaga do Esporte, insiste Vem trabalhando o Diego Souza Dá um biquinho Mas mandou em cima do próprio companheiro e final De primeiro tempo por aqui, Esporte 1, Joinville 0 E o Joinville já saiu jogando É galera, por enquanto esse placar é magrinho Vai colaborando com o Esporte, né, em caso de empate no jogo de volta garante a classificação Nada de folga, pessoal, jogo de volta já é semana que vem E vem pra cima do Joinville, domina por aqui, encarou a marcação Magrão Sai jogando aqui na esquerda com Mansur Vai passando o tempo Por enquanto, 1x0 pro Esporte Passe por aqui, Rogério, aperta em cima Conseguiu o corte Bruno Batata, devolve na frente Tenta na sequência Tá ligado por aqui, a cobertura Rogério Oh, é Grande lance de Rogério Turuzamento no meio Opa, goleirão Olha o goleirão do Joinville quase entregando a rapadura por aqui Tenta puxar um contra-ataque, tá difícil O Esporte vai garantindo 1x0 nesse jogo de ida Vai ficar tudo aberto pra próxima semana E lá vem Rogério, habilidoso Sai que é na cobertura Bem, Diego Viana, belo corte Agora é a vez da equipe do Joinville Bruno Batata segura Abriu na direita É agora, quem sabe, um belo lance de cruzamento lá dentro E o gol Pro gol De Joinville No último minuto O Rogério ficou fazendo graça O Joinville recupera a bola Fez a jogada aqui pela direita O cruzamento foi perfeito A cabeçada mais ainda E a bola parou no fundo do gol Festa da equipe do Joinville Que faz um gol fundamental Agora no próximo jogo Joinville começa a partida classificado É isso aí galera Final de partida por aqui Esporte 1 Joinville Também 1 É isso aí galera Isso é Copa do Brasil Não pode vacilar nenhum instante E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora E comenta nos próximos vídeos E muito mais É isso aí galera Acompanhe os jogos de volta Aqui da Copa do Brasil Também as partidas de UEFA Champions League Libertadores E a reta final dos estaduais Beleza? É isso aí Canal de 2018 Aqui O melhor time É o seu É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.